Olá pessoal, boa semana a todos vocês. Gente, eu tô passando aqui pra mostrar os meus musgos. Gente, na época que não chove, eles ficam feios, né? Mas na época da chuva, olha o show que eles dão. Olha, gente, tá no pé da Jade, olha. Olha aqui pra vocês verem como que tá bonito os meus musgos. Gente, eu sou apaixonada em musgo. Eu saio, sabe, olhando assim praças que tem muros e pedras pra eu poder tá pegando. Esse aqui já tem um tempinho que eu plantei. Gente, olha que lindo que fica, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu sou apaixonada. Apaixonada. Olha que lindo que fica. Tá lindo, lindo, lindo. Aqui vocês já conhecem, né, onde eu tenho as minhas, as minhas nociais, que eu fiz os dois vídeos, mostrando como que eu cuido. Mas olha, gente, que coisa mais linda que tá os musgos. Tá bem no pé da Jade, olha que linda que tá a Jade também, gente. Olha, parece uma mini árvore, né? Ela é uma mini árvore. Tá com 12 anos, vai fazer 13 esse ano. Olha que linda. Nossa, gente, é muito bonito, né? Olha como... Gente, o que Deus faz é... Eu fico encantada, sabe? As plantas realmente me deixam mais perto de Deus. Olha que lindo. É muito bonito, né? Olha. Bonito demais, gente. Eu vejo Deus aqui todos os dias, sabe? As coisas que Ele criou. É muito bonito. Muito bonito. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Quero pedir pra vocês, se você puder, dê um like pra ajudar o meu canal. Também se inscreva no canal. Pra me incentivar a continuar. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.